Seu dia de descer chegará, pois um dia você subiu E quando esse dia chegar, irão te recepcionar Aqueles com quem mais se impunizou, a morte não existe O espírito não é o corpo, da mesma forma que o violão não é um músico Um dia o trem chega e o passageiro desce na estação do invisível Um dia o trem chega e o passageiro desce na estação do invisível Sacou? Se o mesmo tivesse os conhecimentos das sintoniais Se o mesmo pudesse ver suas companhias Pois a simbiose se faz e os seres se ligam Bons pensamentos, bons espíritos, pensamentos negativos Espíritos ruins Tudo na vida vai e vem Sua recepção também chegará um dia Um dia o trem chega e o passageiro desce na estação do invisível Tudo na vida vai e vem Sua recepção também chegará um dia Um dia o trem chega e o passageiro desce na estação do invisível Sacou? Let's go, baby Pra luz Eu vou ficar em casa Um dia o trem chega e o passageiro desce na estação do invisível E aí Legenda por Sônia Ruberti